É impossível tu sentares e não sentir a solidão É impossível tu escrevesse o que não vem do coração Engraçado ter uma política para escrever Quando a merda da vida cada vez te quer foder, mãe Passo um grande risco sobre os erros do passado Tento não lembrar de quem não está cá ao meu lado Não tomei ninguém olhar para mim com ar de desgraçado E cuido da vingança a quem já está reservado Tenho a minha regra para entrar em relação, não Costumo fugir, pois quem foge é o coração Mas sigo o meu caminho e todos os poços no futuro Não costumo vacilar e nem dar tiros no escuro Com você para trás daquilo que acho que conheço Sei que a felicidade agora já não tem preço Já que me disseram aquilo que eu não me esqueço Uma ponta quando quer iras levantar para o recomeço Tenho aqueles olhos brilhantes na minha mente Vou sempre recorrer com aquela sorridente Mas o que me irrita é ver passado braço em braço Cada vez mais abundante, mas quem dera ser escasso Temos que aceitar o que a vida propôs para nós Nada como aceitar resolver tudo a sós Saio para a rua e grito em alta voz A linha da minha vida cada vez cria mais nós Admirado por aquilo que até hoje o meu confronto Admirado por pessoas que até hoje não encontro Estou transtornado com a sua inexistência Questão da minha grande admirável decadência Não tenho paciência para certas atitudes Hoje só vejo defeitos, é que só vi a virtudes Afinal viver assim foi o que eu sempre quis Parte do que me faz forte, mas um pouco infeliz Uma pessoa grande com um coração pequeno Já sinto cansado, mas nunca no meu extremo Desmaradamente é assim que eu vou vivendo Cada um recebe aquilo que acho que vai merecendo Sinceramente isso é o que eu tenho suportado Quem olha na minha cara nota que eu estou cansado Mas eu não vou ser parvo e dizer o que eu quero Eu não sou um maluco caralho, eu não desespero Não venham com merdas a dizer que tem cuidado Só não sei qual é a dor que entra em ser usado Enquanto aquele rapaz com ar bem numerado A ele que conheceram já está morto e aterrado Eu gosto de perder e nem de deixar a batalha Não espero a justiça sempre tarde, a sempre falha Vou cagar nos outros a partir de hoje Estou primeiro, quero o que me convém Mas nunca em terceiro Estou por mim trancado, sem estandar a sete chaves Grito por ajuda, esforço mínimo não fazes Parto que a minha vida esteja sempre encaminhada Salto para o mar sem perceber que era um oase Admirado por aquilo que até hoje me confronto Admirado por pessoas que até hoje não encontro Esquecido por ações, prestações, emoções, ilusões, discussões Sem consideração Admirado por aquilo que até hoje me confronto Admirado por pessoas que até hoje não encontro Inconformado, transtornado com a sua inexistência Que estou na minha grande admirável de cadência Admirado por ações, deixando nela